Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado, com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve! Salve, rapaziada, pra quem me conhece, eu sou o Salve! E, mano, hoje eu estou aqui pra fazer algo insano, pelo menos tentar fazer algo insano. Eu já consegui uma faca com 5 dólares no aprimoramento do CSGO.net. Hoje eu vou tentar uma faca com 3 dólares no aprimoramento do CSGO.net. Isso é muito difícil, mas eu não vou parar até eu conseguir fazer isso. Então, se você é novo aqui no canal, não se esqueça, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Nós estamos com 730 dólares e 700 bonus points. A gente tem bastante dinheiro, então, muito provavelmente, a nossa estratégia dará certo. Porém, se você quiser depositar aqui no CSGO.net e ganhar aquele skinzinho bem nice, primeira dica do Salve, é uma aposta safe. Aposta safe, fica tranquilinho. Segundo, entra pelo link que está na descrição pra não ir pra mais nenhum site fake. Terceiro, utiliza meu cupom promocional, que é o Saulo, pra ganhar 35% de bônus no seu depósito. É só você entrar no site, o link que está na descrição, clicar nesse botãozinho verde aqui na esquerda, e utilizar o cupom Saulo. S-A-U-L-L-O. Você vai ganhar 35% de bônus. Além de ganhar esses 35% de bônus, você ainda participa de sorteios mensais. O sorteio mensal do mês de agosto é de uma M9 Tiger Tuff no valor de R$2.900. Para participar, é só utilizar o cupom Saulo, e quanto mais vezes você utilizar o cupom Saulo, maior é a sua chance de ganhar. Então, vamos que vamos, rapaziada. Esses 700 bônus points a gente já vai gastar agora de uma vez, ó. 10 Ando Cold. Como quem não quer nada, tá ligado? Sem pretensões nenhuma. Ai, meu Deus do céu. Tá, veio 3 Glock Dragon Tattoo, que vale a pena até. Essas Black Laminate também, 20 dólares, ok. A Glock, 35, 35, 35. A Desert Eagle, 55, 277 dólares. Foi ok, vamos vender tudo, porque a gente não quer saber disso. Vamos abrir mais uma do Cold, só que no modo rápido. 85, safe. E ainda temos 56 bônus points, que a gente vai abrir duas do device, como quem não quer nada. Vou abrir duas, né, o Nor, ok. Vamos vender também. Então agora, vamos tentar a façanha, mano. Vamos tentar uma faca com apenas 3 dólares. Vamos pegar a faca mais barata, obviamente. E vamos tentar ganhar. Nossa, não vai dar certo isso. Ó, se a gente colocasse tipo 40, ia ficar 68. A gente vai tentar com apenas 3. Tá, 5.5. Vamos ver, né. Primeira já deu ruim. Eu vou contar quantas vezes foram, pra ver se vai valer a pena ou não ter feito isso. Porque não adianta nada, né, tipo, eu gastar 200 dólares pra ganhar uma faca de 50. Tipo, no final das contas, eu vou ter perdido dinheiro. Segunda. Então já gastamos 6 dólares. Terceirinha, vai. Ah, eu achei que ia. Eu achei que agora ia de coração, mano. Bora, mais uma. Quarta. Vamos lá, quinta tentativa. Vai colocando a contagem aí na tela, hein, Adriano. Isso aqui não vai dar certo. Vamos lá, sexta tentativa. Nada. Qual a chance, mano? 5%. Sétima tentativa, eu acho. Oitava tentativa. Se eu tiver errado, o Adriano tá me arrumando aí na tela, se eu tiver na contagem errada. Nona tentativa. Cacilda. Décima. Décima tentativa. Décima tentativa. Mano, é muito pouca chance. É muito, 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 muito pouca chance. Décima primeira. Tá por eu lá. Ganhamos! Ganhamos a faca com 11 tentativas. Então, calculadora, 3,38 vezes 11, 37 dólares e a gente transformou na faca. Porém, conseguimos a faca com apenas 3 dólares, mano. Bom, conseguimos bater a meta, agora vamos tentar uma faca mais loucura aqui, tipo, conseguir umas skins muito loucas com pouca porcentagem. Essa é a nossa meta do vídeo de hoje. Vamos tentar essa Gucci Autotronica com 10 dólares. 10 dólares pra Gucci Autotronica. É o quê, papito? Seguido, mano? Seguido! Caraca, mano! Profitaço! Cê é louco! Mano, agora vamos tentar uma faca mais absurda ainda. Vamos que vamos. Ó, uma Bowie com 30 dólares. Agora vai dar ruim, obviamente. É o quê? 3 facas seguidas, mano! Se parar que eu não sou o rei do aprimoramento, mentiu, papito! Transformamos 32 em 200. Mano, vem com o pai, vem com o pai. Eu acho muito mais safe lucrar no aprimoramento do que nas caixas. Eu salvo. Tá, agora a gente vai tentar uma Ursus de 330 dólares, papito. Bora! Ah, e perdemos 76 dólares já de primeira. Vamos lá, mais uma então, mano. Vamos... Vamos... 100 dólares agora. Sem dó nem per... É, o rai é o rei do aprimoramento. Mano, vamos estourar a boca do balão então. 200 dólar, vai. 57% não tem como dar ruim. Ai, meu Deus. Vamos tentar com 20% essa Butterfly, Casey Hartnett, mano. Uh, cara. Toda merda. Uh, 100 dólares pra uma Butterfly, Casey Hartnett, 400. Para, 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 para. Ah! Uh! Essa Gucci aqui, mano. 70 dólares pra Gucci, pra Flip Gamadoppler. Ai, pai, pai, pai. Tentar essa Paracord, mano, de 500 dólares. Ai, mano, tá só dando ruim, mano. Tá tudo dando ruim, eu não acredito. Para, 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 para. Boa! Pelo menos agora. 160 virou 200. Tá. 40 dólar. A gente tem que transformar 40 em uma faca, mano. A gente tem que transformar 40 em uma Falcon Marble. Veio de... Não. Não transformamos. Então, no inventário nosso, temos 600 dólares. Mas a gente vai aprimorar isso aqui pra mais. A gente vai. Tá. Conseguimos a faca com 3 dólares. Vai ser o título do vídeo? Vai. Conseguimos a faca com 3 dólares. Mas, vamos tentar melhorar essa faca de 56 para uma faca de 85. Deu bom. Então, 3 dólares que virou a Navaja já se transformaram em 85. Então, de 3 a gente já foi pra 85 dólares. Vamos ver até onde a gente consegue ir com esses 3 dólares iniciais. 3 dólares pode virar 122 agora. Safe de novo. 3 dólares viraram 122. Na teoria, obviamente. 122... Mano, eu vou parar por aqui, mano. Senão, vocês vão falar aqui, tá ligado? Não, eu vou parar por aqui. Vou parar por aqui. Vou tentar transformar essa Gucci nessa Sport Gloves Arid. Safe do Safe. Safe do Safe. Lembrando que os 3 dólares estão aqui, ó. Os 3 dólares estão aqui, ó. Nessa Shadow Daggers Doppler. Vamos tentar essa Butterfly nessa Carambit Blue Steel. Boa, 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 boa. Mano, eu quero recuperar pelo menos 1.000 dólares pra ficar bem no vídeo de hoje. A gente precisa de mais 200 dólares. Essa Bowie. Essa Bowie Marble Fade. Nessa. Ursos Slower. Ai, cara. Safe. Safe do Safe. Consegui uns 100. Então, se eu recuperar mais 100 e pouquinhos dólares, eu já paro. Vamos tentar essa Sport Gloves Arid nessa Bayoneta Damasco Steel. Cruzei os dedos. Boa! Vamos ver quanto que a gente tem, então. Vender tudo. 940. Mais 60 dólares, eu paro. Vamos tentar transformar, então, essa Carambit Blue Steel em uma... Nossa, aqui já complica, mano. Talon Slower. Vai. Eu senti que deu merda. Deu bom, cara. Deu bom. Boa. Censura dos palavrão, Adriano. Então, conseguimos aí nossa meta dos 1.000 dólares. Ufa. Boa demais. Lembrando que 3 dólares viraram uma Navaja, que viraram uma Gucci, que virou uma Shadow Dagger Doppler de 122. Mano, em comemoração, eu vou abrir 10 Fracture Case lá dentro da Valve. Eu sei que vocês gostam. 10 não. 11 Fracture Case, que eu sei que vocês gostam. E vamos ver se dessa Fracture Case não vem uma skinzinha pra sortear pra vocês. Vamos lá, rapaziada. Vamos abrir essas 11 caixas, que eu tô curioso pra saber se a gente vai ganhar alguma coisa de bom. Imagina se vem a faquinha, mano. Aí a gente estoura, na moral. Vamos lá. Primeira. Cruzei os dedos. Primeira na moral. Segunda. Vamos lá. Terceirinha. Terceira. Mano, eu vou sortear todas as skins que estão vindo. Quarta. Todas as skins que estão vindo aqui, eu vou distribuir nos comentários só pra quem tá assistindo o vídeo este momento, ok? Tipo, eu não vou colocar no início nem no final do vídeo que vai ter sorteio. Vou distribuir nos comentários. Faz um comentário e coloca o seu trade link do lado que eu vou passar distribuindo essas skins que eu tô ganhando. Tipo, CSG. É tudo skin bonitinha, pelo menos. Não é nenhuma skin zoada, não. Bora. Vem faquinha. Eu tô com fé que hoje vai vir faca, mano. Não sei por quê. Esperança é o último que morre, né? Bora. Vem faquinha. Vem. Vem. Vem faquinha. Vem. Vem faquinha. Ai, papi. Mano, não vou ver a próxima. Não vou ver a próxima, na moral. Fechei os olhos. Será que é na última, mano? Vai, né? Quem sabe. Também não. Bom, rapaziada. Vou distribuir todas as skins aí nos comentários pra vocês participarem. É só deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar alguma coisa do seu trade link do lado. Eu vou indo nessa. Um beijão do saldo pra todos vocês e fui! Tamo junto, mens! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho